olá meninas bem-vindas a mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo à parte e sair aos finais de semana sobre a nossa rotina fora da loja e hoje vai ser o tour pela nossa casa então vou mostrar tudo pra vocês então eu já me arrumei toda pra fazer esse vídeo pra vocês então já cheguei aqui dando like, tá bom? Vamos lá? Então, essa daqui é uma área, eu recebi até várias mensagens dos meus amigos falando vai ter churrasco aqui, claro, quando tudo melhorar a gente vai fazer um espaço, porque é grande né, tem uma área grande e aqui e aqui tem a mesinha e a mesinha dos bagulho, né, do capacete, chave, a máscara, a gente saiu, fui na farmácia, então a máscara que eu usei já tá aqui pra gente lavar, guarda, né, que agora é obrigatório, essa já ela acabou, então a gente não sabe como vai descartar ela ainda, então ela tá aqui, vamos lá pra vizinho Essa daqui é a nossa cozinha, esse daqui é o nosso fogão, o meu queridinho Então se você estiver pensando em trocar de fogão, gente, por top, apaixonado, é muito fácil de limpar, né, que ela tem o melhor investimento que a gente fez Ele não tem forminho, a gente ainda não comprou, mas a gente quase não usa, mas ele é muito bom Aqui é a nossa panela de arroz filhotinha, leite e tal de do Clark, a pia, a nossa geladeira e também o armário, né, o barra do copo, algumas coisas de comida E em cima tem o liquidificador, a pegada de pressão elétrica e a airfryer também, que é outra coisa que eu não troco por nada nessa vida Então, aqui na sala nós temos um tapete, que foi a volta do Clark que nos deu E a gente tá até conversando hoje, que o tapete faz toda a diferença aqui na nossa sala, né Tem o nosso sofá, esse sofá a gente comprou ele usado mesmo, então ele não é novinho e tal, mas pra gente, só pra nós dois, ele serve Essas almofadas, ó, eu comprei recente também na internet, elas são muito bonitinhas, mas eu achei que elas ficavam um pouco murchinhas Mas é bom A cortina, a cortina nós tivemos que comprar porque dá muita claridade aqui, ó E o sol bate muito no sofá, ficava até aquele cheiro de tecido queimado, assim, de tanto que o sol bate Hoje tá nublado, tá até chovendo E aí eu comprei com blackout Já essa daqui, eu não comprei, eu mandei fazer, eu comprei o tecido, é, voal esse tecido, né Eu comprei ele e pedi pra costureira só fazer as bordinhas e fazer lá em cima, ó, pra gente colocar Aí essa corteira tem seis metros, tem três desse lado e três desse Aí aqui é uma porta que vai pra varandinha e a gente quase não usa E a nossa televisão, que a vó do Clark tem pra gente também E o hacker já era meu da minha casa A gente pretende trocar, né, Clark? Clark vai fazer um hacker da gente, Clark muito prestativo E por enquanto tá esse daqui mesmo Mas eu faço Ó, deixa eu mostrar as fotinhas que a gente coloca aqui no rack Essa daqui, ó, é da minha mãe, com a minha irmã e meu sobrinho Quando meu sobrinho fez o primeiro mês-versário dele Olha só que bonitinho Essa daqui é eu e Clark, num lugar bem bonito aqui do nosso estado Essa daqui foi a primeira fotinha que a gente tirou Acho que a gente nem ficava ainda Um amigo que tirou pra gente, eu guardo ela até hoje Aqui também é lá no Pier, do Shopping Vitória Muito bonitinho Essa daqui a minha amiga me deu, ó É um Santo Antônio, foi lembrança do casamento dela Esse foi um cacto Ai, eu adoro Eu quero comprar uns pra loja pra tirar foto Não tem que colocar assim num cenário e tirar foto Adoro ele Essa daqui são eu, meus irmãos e minha mãe Eu tenho quatro irmãos, tá? E essa daqui é a mais fofinha de todas Olha só que bonitinho Clark, bebezinho E esse tapete, gente Ai, ele é maravilhoso A gente adora ficar deitado nele, ó Ele dá muito pelinho, sabe? Tudo gruda nele Mas é super facinho de limpar também Vamos para o quarto Esse é o nosso quarto Gente, esse quarto é muito grande Muito grande E a gente não tem muita coisa pro quarto, né? Tem aquele negócio ali, ó Fica blusas de frio Principalmente pro Clark anda de moto Aí tem aquela blusinha de sol também Sempre que fica ali A gente comprou outra cortina aqui Blackout também Porque o sol batia logo na minha cara De manhã, sério Aí a gente teve que colocar Essa daqui era a cama do Clark mesmo Então a gente não trocou O guarda-roupa também já era dele Nossa, o guarda-roupa, Clark Grandão Então assim, a gente não teve que trocar Só que tá vendo que ainda fica um espaço enorme aqui? Porque o quarto é muito grande, né? Aqui, ó, são esses quadrinhos Eu comprei no mercado livre Muito lindo, lindo, lindo Ele é todo de madeirinho, ó É igual o da sala Vou mostrar o da sala Quadrinho É isso Tem o ventilador de teto Que a gente, lembra que a gente colocou uma fita elétrica aqui, ó Pra dar acesso a esse interruptor Ele é muito legal Ele pode ser acessado com Wi-Fi, ó O ventilador abaixa a velocidade, aumenta O problema é que ele fica assim, ó Sempre ligado, tá vendo? À noite ele parece uma lanterna Ele fica muito claro Mas é isso, gente Ah, esses aqui, ó Os servisseiros eu mostrei pra vocês Lembra? As capas de alfadas De... A franja, né? Que você falou E, nossa, elas são muito gostosinhas Eu vou voltar lá pra comprar Espero que seja na promoção ainda Me arrependi de não ter comprado mais Porque essas coisas a gente acaba usando muito, né? Então, meninas Esse foi o tour pela nossa casa Não tem muita coisa pra mostrar, gente Não tem tantos móveis assim Também a casa não é muito grande, né? São três cômodos Banheiro e área lá fora Mas pra gente, que é só nós dois Tá ótimo É super facinha de limpar, gente E sempre limpar os finais de semana, né? Porque dia de semana é muito corrido A gente tá muito na loja Então, só final de semana Que a gente consegue dar uma limpeza nela E é muito fácil Tipo, a gente pega, limpa Arruma rapidinho E já fica tudo de boa Bom, meninas Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Fala pra mim se vocês preferem vídeos Sobre a nossa rotina Aleatórios no sábado Ou no domingo, tá? Eu tô em dúvida Porque sábado, às vezes, é um pouco tumultuado Pra gente editar e postar, né? E talvez domingo fica melhor Mas aí comenta aqui pra mim Se vocês preferem sábado ou domingo, tá bom? Beijos Tchauzinho Até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho